Olá pessoas, eu sou a Natasha, esse é o Redemoniando e este é mais um Para Gostar de Ler, é o número 2. E aí minha gente, o Para Gostar de Ler foi um quadro que teve bastante repercussão positiva entre vocês aí nos comentários, achei muito legal. Que eu saiba, dois amigos meus leram o primeiro livro indicado, que foi o Trash. E eu acho que gostaram. Se você quiser saber exatamente do que se trata esse quadro, eu vou deixar o link para o primeiro vídeo aí embaixo, lá eu explico um pouquinho melhor. Mas a ideia principal é indicar livros para pessoas que querem começar a ter o hábito de leitura. Eu estou fazendo isso um livro por mês. E a minha ideia agora é indicar mais ou menos um livro de cada estilo, de cada tipo ou de cada gênero. Porque a primeira coisa que você tem que fazer para adquirir o hábito da leitura é gostar daquilo que você está lendo. Então se você não sabe o gênero que você gosta mais, você precisa experimentar vários para ver qual que você mais curte. O primeiro que eu indiquei, o Trash, ele se encaixa mais num lance de aventura, eu acho. É um infanto juvenil que cabe para vários públicos. A indicação de hoje é uma ficção científica. Nada mais, nada menos que O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle, pela editora Aleph. Ficção científica, para quem não sabe, é um gênero que trata muito de coisas nerds, geralmente de tecnologia, às vezes no futuro. E é justamente disso que vai tratar O Planeta dos Macacos. Primeiro alerta, existe um filme baseado nesse livro, o livro é de 1963 e o filme é de 1968. E o filme foi um baita sucesso em Hollywood, só que eles têm diferenças bastante grandes do enredo, tá? Mas o filme também é muito bom. Vamos lá, do que trata o livro? No futuro, no ano 2500, três astronautas, três seres humanos vão para o espaço com a ideia de fundar uma nova colônia humana em algum planeta que se pareça com a Terra, fora do sistema solar. Existe tecnologia para isso. Eles entram lá numa nave e aí o cara descreve o sistema de aceleração, de frenagem, fala da fração da velocidade da luz que a nave alcança para poder chegar lá num tempo hábil da pessoa não envelhecer muito, enfim. Então, depois de dois anos viajando, esses três tripulantes, chamados Ulisse Merrou, Ulisse é o nosso protagonista, Antelli, que é um professor de física, e Arthur Levin, que é um estudante de física, Esses três estão em busca de uma estrela, uma estrela supergigante chamada Betasges. E eles vão até essa estrela e encontram tipo um sistema solar. Encontram lá um planeta, que eles batizam de planeta Soror, que é incrivelmente igual à Terra. Tem uma atmosfera igual à Terra, tem vegetação muito parecida com a da Terra, tem fauna parecida com a da Terra, tem até uma civilização lá dentro. Então, eles pousam a nave no meio de uma floresta, vão tomar um banho numa cachoeira que tem ali perto, e encontram uma humana, que eles chamam de Nova. A Nova é linda, maravilhosa, ela é tipo uma diva, uma sereia. Ela é linda, só que ela é selvagem, ela é como se fosse um animal. Ela fica gruindo, ela grita, ela não sabe sorrir, ela só mostra os dentes. E eles acham aquilo muito estranho. Depois de um tempo, um grupo de humanos é levado para essa cachoeira pela Nova, e todos esses humanos, esse bando de humanos, também se comportam como se fossem animais selvagens. De repente, eis que surge um grupo de caçadores, que vão atrás dos seres humanos. Esses caçadores não são nada menos que gorilas. Gorilas vestidos de caçadores, manejando armas de fogo, e caçando seres humanos como se fossem animais. Muitos seres humanos são mortos nessa empreitada, e muitos são enjaulados. O nosso protagonista, que é o Ulisse, vai ser enjaulado junto com a Nova, e vai ser levado para um centro científico para servir de cobaia para alguns experimentos. Experimentos que aqui na Terra a gente faz com macacos. E qual não é a surpresa dele? Ao ver que os cientistas também são macacos, mas dessa vez são chimpanzés. Existe uma cientista que é mais responsável por eles, chamada Zira, e o Ulisse precisa dar um jeito de fazer a Zira entender que ele é inteligente. Só vou falar até aí. Depois vocês vão ter que ler para saber o que ele vai fazer para isso acontecer, se isso acontece, quais são as consequências. Só vou falar uma coisa. Existe uma divisão social muito interessante ali naquele planeta, em que os chimpanzés são como se fossem... Eles são mais fracos, mas eles são seres mais inovadores. Então, os chimpanzés geralmente têm cargos científicos de bastante inovação, cargos mais revolucionários, entre aspas. Mais questionadores. Existem também os orangotangos, que são chamados a ciência oficial. É uma ciência mais tradicional. Eles representam a parte mais conservadora da sociedade, defendem os costumes e coisas desse tipo, e são bastante vaidosos. E existem os gorilos, que a gente já viu como caçadores. Eles são a parte mais prática da sociedade. Eles são, por exemplo, empresários, eles são administradores, inclusive administradores públicos. Então, a maioria dos governantes é gorila. Ou então, eles têm posições que usam a força física. Por exemplo, eles são seguranças, ou guardas, ou caçadores, coisas desse tipo. Uma coisa que eu não gostei nesse livro é, como pode, como pode, uma pessoa que leu o Richard Dawkins, minimalmente, ou Darwin, sabe que a evolução é muito criativa. A evolução não segue os mesmos caminhos. Nunca. Se você colocar um bicho em um continente, e um bicho em outro, o mesmo bicho em outro continente, ao longo de milhões de anos, eles vão se desenvolver de maneiras diferentes. O que dirá se você colocar dois bichos, um em cada planeta, separados por 300 anos-luz? Ou seja, é impossível que o planeta Sauror tenha tido a mesma evolução que o planeta Terra. A única coisa que aconteceu lá é que se inverteu o papel de humanos e macacos, mas a evolução foi igualzinha. Isso me incomodou profundamente. Aí depois, no final desse livro, tem um artigo, um pós-fácil, que fala que os fãs nerds de ficção científica na década de 60 faziam esse tipo de crítica. Só que a maioria fazia crítica em relação à engenharia, em relação à física, e não em relação à biologia. E aí eu me senti uma fã nerd de sci-fi dos anos 60. Mas tirando isso, o que o livro traz de mais legal é que ele nos coloca diante de um espelho. E é um espelho que inverte, de fato, as posições de humanos e macacos. Os macacos é que são humanizados naquele planeta, enquanto que os humanos são animalizados. A gente se vê no lugar do outro. Cria uma certa empatia aí. E nos leva a refletir coisas do tipo por que a gente faz certas coisas com animais, né? E outro grande questionamento, que é o que nos faz humanos, de fato? Será que os macacos do outro planeta são humanos? Ou os humanos não têm nada de especial? Porque a nossa inteligência também pode ser adquirida por outra espécie? Alguma coisa desse tipo. E a arrogância do personagem principal, do Ulisse, me fez lembrar bastante a arrogância do doutor Victor Frankenstein, no livro Frankenstein, em que ele acha que o ser humano é o centro de tudo. E aí eu não estou falando de antropocentrismo, mas é como se fosse um humanocentrismo. Tipo, por que que outra espécie é menos especial do que você? E no final do século XIX, início do século XX, isso era muito forte. A ideia de que o ser humano é superior a todos os outros. Todos os outros animais, todas as outras espécies, o que cria também uma hierarquização de raça ou de etnia naquela época. E por fim, eu acho que a linguagem desse livro vai agradar muita gente, porque ela é uma linguagem objetiva. A linguagem de ficção científica, em geral, ela é mais mecânica, entre aspas. E eu acho que tem a ver com o gênero. Não ia combinar um livro falando sobre o futuro, super tecnológico e tal, com uma linguagem rebuscada, alguma coisa desse tipo. Então, é uma linguagem muito tranquila. Dá para ler em pouco tempo esse livro. Eu acho que agrada a vários tipos de públicos, desde adolescente até idoso, dependendo da sua personalidade, é claro. E eu recomendo muito a leitura do Pós-Fácil, porque ele vai trazer algumas reflexões muito, muito interessantes sobre linguagem, sobre machismo também, papel da mulher dentro dessa obra e dentro do filme. Então, se você está afim de tentar ler alguma coisa de ficção científica, eu recomendo bastante o Planeta dos Macacos, porque ele traz, além da história interessante, ele traz reflexões muito mais profundas do que parece. Essa foi, então, a segunda indicação do Para Gostar de Ler. Se você se interessou pelo livro, me conta aí embaixo. Se você já leu, eu quero saber as suas opiniões também, inclusive sobre as coisas que eu comentei. Tem resenha no blog, vou deixar o link aí embaixo, para quem quiser ler. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha e a gente se vê no próximo, tá? Se inscreve no canal para receber as novidades. E até! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri